Este ano são 19 os carros alegóricos e mais de 20 grupos organizados que vão participar no Carnaval de Benfica do Ribatejo, organizado pela Associação Recreativa Os Amigos da Galhofa. Os desfiles estão marcados para domingo, 3 de março e terça-feira de Carnaval, dia 5, a partir das 15. As principais novidades é que temos uma maior envolvência de grupos, mesmo a nível do concelho, existem coletividades das fazendas de Almeirim, de Almeirim e de Santarém a participarem este ano no Carnaval Benfica do Ribatejo. As expectativas são as melhores possíveis, nós esperamos sempre que venha muita gente participar no nosso Carnaval, até porque nós fazemos um esforço bastante grande para termos o Carnaval na nossa freguesia, até porque é único no concelho e esperamos que venha muita gente. O ano passado éramos 5 ou 6, este ano já somos 15. Tenho que fazer um agradecimento muito especial ao arquiteto Lico, que nos recebeu este barracão, porque nós, antigas instalações, não conseguíamos fazer tantos cargos. E a Câmara de Almeirim e a Junta de Freguesia ajudaram-nos a que isso se concretizasse. O Carnaval de Benfica do Ribatejo tem o apoio do Comércio Local, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Almeirim. A Câmara de Almeirim